Oi, tô te mandando esse áudio pra falar que não vai dar pra passar aí hoje, tá? Mas a gente marca depois que mais calma E se você não vem, fala na minha cara Tudo bem, meu bem, vontade dá e passa E se você não vem, fala na minha cara Tudo bem, meu bem, vontade dá e passa Ai, 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 quando te vi me entreguei Pena que você não entendeu Que eu queria mais que uma noite contigo Você falou que eu não valia nada, nem um real Mas você não vale nada também A gente é igual Ai, 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 porque você faz assim? Ai, 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 e se você não vem? Fala na minha cara Tudo bem, meu bem, vontade dá e passa Ai, 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 ai Fluxo antigo, a gente é igual Eu sou mim pra só se pegar no final Sei que você quer mais um pouquinho Se tu quiser nada mal Mas quando eu for embora amanhã De manhã bem cedo Vai sentir saudade com o meu cheiro No seu travesseiro Você sabe comigo, o love é real Outro dia eu volto, te mando um sinal Te mando um sinal, tá tudo normal Ai, 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 por que você faz assim? Ai, 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 se você não vem, fala na minha cara Tudo bem, meu bem, vontade dá e passa E se você não vem, então fala, fala na minha cara T.J. Fight Fight